Vinha pra todo o Brasil, né, Léo? Pra todo o Brasil. Olha aqui, ó. Isso aqui é tudo pedido. Celular, tá vendo aqui, ó? Nosso amigo aqui tá anotando aqui no sistema pra poder já levar. E aí, meu amigo, aqui tem pedido pro Rio, pra São Paulo, pra Bahia, pra tudo que é lugar, né, Léo? Todos os estados pra gente vir. E o legal é que aqui você consegue comprar a partir de uma peça, meu amigo, no varejo ou comprando no preço de atacado na modalidade dropship, né, Léo? Léo, explica pra gente... Não, já vou falar com vocês sobre o dropship. Antes disso, vamos falar os preços, Léo? Bora. Que é o que mais importa. Tá preço de drop? Não. É, tá cada drop é a mesma coisa, né? Drop, eu sei. Vamos lá. Qual o preço? Vamos começar com mais em conta ou um celular que você acha custo-benefício? Custo-benefício, o Redmi A2, mais barato que a gente tem aqui na loja. Tá saindo a partir de R$ 500,00 com 2 de RAM e 32 de armazenamento. Para levar um aparelho aí que consegue revender na sua cidade até R$ 700,00, R$ 750,00. Olha aí, galerinha. Esse aqui é o Redmi 12C, né? Esse é A2. Ah, esse aqui é o A2, né? Olha, eu tava mostrando a caixa errada, galera. Esse 12C, esse é o verdinho aqui. Tem duas versões dele, com 4 de RAM e 128, e com 6 de RAM e 128. Ele com 4 de RAM e 128, por R$ 700,00, e com 6 de RAM e 128, por R$ 770,00. Lembrando que é aparelho novo com garantia. Com garantia aqui na loja. Ok, galerinha? E esse modelo, cara, esse aqui tá muito lindo. Esse é top. Esse aí tá sendo o mais vendido que tem aqui na loja, Redmi 12. Temos versões dele com 4 de RAM e 128, por apenas R$ 850,00, né? Esse aparelho aqui, que é muito bonito. E chegou agora a nova versão também, com 8 de RAM e 256, também tá vendendo demais, por apenas R$ 1.050,00. Esse daqui, a câmera dele é de quanto? 50 megapixels. 50 megapixels de câmera. Ele tá saindo a quanto? Repete de novo. Eu tenho ele a 1050, com 8GB de RAM e 256 de armazenamento. Caramba! Tem uma versão mais simples, com 4 de RAM e 128, e sai por apenas R$ 850,00. E o lucro da galera? Dá pra ganhar quanto nesses aparelhos? Esse aparelho aqui, o de 4 de RAM, você vende acima de R$ 1.000,00. Então, já tem outra de R$ 200,00, R$ 250,00, por peça. Isso aí vendendo barato. Se você colocar numa loja física, possa ser que você tenha uma margem maior ainda. Você tem margem melhor ainda, Felipe. O de 8 de RAM por mês, você consegue vender até R$ 1.400,00. Lembrando, vai lacrado assim, tá? Aqui tá fora da caixa, porque é mostruar, a gente tá mostrando pra você. Mas vai lacrado. Tá vendo? Com garantia. Qual seria o próximo aparelho? Tem a Redmi Note 12 também. Redmi Note 12, olha aqui o celular ali. 128 com 4, 128 com 6, tem versão também de resquinha. Olha, essa aqui também tem a câmera de 50 megapixels. 50 megapixels. Quanto? Redmi Note 12, a versão com 4, por 960, a com 6, por 1.010, e a com 8, por 1.080. Tá vendo aí? Dá pra ganhar R$ 300,00. Todas essas peças aqui vendendo barato de todo mundo na internet. Todos os modelos com câmera de 50 megapixels? 50 megapixels. Aí é que só vai mudar a memória RAM. Tem o S, que já é com câmera de 108. Caramba, 108 megapixels. O S, ele só tem a versão de 256 com 8GB de RAM por 1.260. Esse aparelho aqui é vendido por 1.790 no mercado livre. Você consegue ganhar até R$ 400,00, R$ 500,00 por venda. Isso no mercado livre que é barato. Numa loja física você pode vender até um pouquinho mais caro. Quanto tá custando com você? Esse aparelho com a gente, 1.260, pra você que vai vender e comprar na tua casa. Olha aí, galerinha. E vamos falar do Xiaomi? Do Xiaomi não, da Apple? A iPhone a gente tem toda a linha de vitrine. A partir do 8 Plus, a gente vai com vitrines até o 13, 13 Pro Max. Qual o mais baratinho que você tem? O mais barato hoje que a gente tem é o iPhone 8 Plus, a versão de 64 por 1.250. Você consegue merecer o celular 1.600 fácil. E vamos lá. Vem o XR aqui também, que é o próximo. A versão de 64 saindo com a gente aqui por 1.620. E a versão de 128 saindo com a gente aqui por 1.780. Olha, o celularzinho que eu gostei muito. Achei bacana. Esse aqui é o iPhone 11 Pro. Olha aqui, ó. Tá vendo? 11 Pro, três câmeras. Esse tem a versão dele de 64 GB. Tem o cinza, verde, tem o ele no dourado também. Qual o valor dele, Léo? Ele tá saindo por 2.590. 2.590. O celular vai vender a 3.200. Tá vendo aqui? E o lacrado, Léo? Lacrado a gente tem a partir do 14 hoje. Só saiu o lançamento. 14, 14 Pro, 14 Pro Max. A gente tem 14 com chip físico, 128 GB, 4.790. 14 Pro de 128 GB por 6.200. 14 Pro Max de 128 GB por 6.600. 14 Pro Max aí de 2.56 a partir de 7.250. Olha só. Lacrado com um ano de garantia o Izafone e a linha Xiaomi. Tem Apple Watch, tem toda a linha da Apple nos lacrados também. É a linha Xiaomi por três meses, né, Léo? E a Xiaomi também. E olha aí, ó. O rapaz recolhendo aí, ó. E olha o uniforme dele, ó. Campeão, pode permissão pra te gravar? Sim. Olha aí, ó. Mais envios, tá vendo? Você todo dia vem cá e recolhe a mercadoria. Tá vendo aí? Você permite aqui te gravar, permite, né? Então, obrigado. Porque é o trabalho dele, né, galera? Tem que pedir permissão. Ele todo dia vem cá, ó. Pega os iPhones. Tá vendo? Os celulares. Leva pra poder fazer envio. Olha aí, ó. Vem com o carrinho. Entendeu? Fica aqui na mesma rua? Sim. Ou ele tem um carro ali? Fica aqui na mesma rua. Olha aí. Fica na mesma rua. Tá vendo aí? Tem tudo aqui. Tem Macbook também, Léo? Macbook, lacrado, todos os modelos. Tem Macbook Air M1, Macbook M2, todos os modelos. Ô, Léo, agora eu tô vendo aqui que aqui também tem capa, tem película. Se o cara quiser comprar pra uso, Léo, uma peça, já pode... Pode comprar pra varejo, pode montar com acessório completo até pra revenda na sua casa. Você pode fazer um kit completo já com capa, película e enviar direto pro seu cliente. Ô, Léo, como funciona o dropship? Fala pra galera. Vamos lá. Tem um sistema de drop, o cadastro é de 150 reais. Com esse cadastro você tem acesso a um canal no Telegram que tem todas as informações, né, Lucas? Você vai receber fotos e vídeos pra você anunciar. Se você for pular frete, se você for trabalhar com dados de troca lá, que é um sistema de confusão aqui na loja. Você vai receber também uma lista exclusiva com a parte de Xiaomi e iPhone semi novo que entra na base de troca pra gente. Que manda a lista diariamente lá, pessoal. Recebe a lista de transmissão com todas as novidades que chegam aqui na loja. E muito mais que a gente manda lá pro pessoal do drop. Tá vendo aí? Lembrando, tem atacado comum, mínimo, quantas peças? Atacado, a partir de cinco peças, o dropship fez o cadastro, pode pegar uma peça no preço atacado. É, você não precisa pagar nenhum custo, nada, pra você comprar no atacado, mínimo cinco peças, tá? O dropship é só pra quem trabalha, né, no Smart Prec, ou às vezes pro cara que quer comprar pra uso, ter todo esse estoque aqui disponível pra ele comprar uma peça a hora que ele quiser durante um ano. Você paga 150 reais uma vez por ano. É isso aí, Moisés. É avisar aí, galera, esses 150 reais é por ano, não é por mês. Não fique bem ciente, você só vai pagar uma vez por ano. E, galera, fez uma venda, você já faz três vezes o valor do cadastro. Pode ter certeza que a primeira venda sua já vai pagar e sobrar o cadastro. Tá vendo aí? E aí, pra que você paga esses 150 por ano, tá? Pra, né, o Léo aqui tem custo com embalagem, pra você, tem custo de embalagem, tem a logística. Tem custo também, Moisés, que vai pegar atacado de uma peça, porque você vai ter direito a comprar uma peça e pagar o preço de atacado. É pra separar quem tá comprando no varejo de quem tá comprando no atacado. Você vai fazer um cadastro com a gente, a gente vai pegar os seus dados pra cadastrar, aí você vai ter, tá no nosso sistema como cliente de atacado. Então a gente vai te cadastrar como cliente de atacado por 150 reais, pra você toda hora poder comprar um celular e pagar o preço de atacado, não precisar ficar comprando de 5 em 5. Só pra você ter uma noção aqui, galerinha, vamos pegar aqui... Esse aparelho aqui tá 499, certo? 499. Você que compra no varejo, quanto que pagaria? 680 reais. 680 reais, tá vendo? Atacado, pagaria quanto? 499, né? Isso. Dropship? Dropship 499. Tá vendo? Se você comprar no varejo comum, é 680 reais. Todos os produtos aqui no varejo é mais caro. Por isso que tem o drop. No drop o cara compra uma peça como se estivesse comprando no varejo, mas ele tem um cadastro, como se fosse um cadastro de quem trabalha no Smartplace. Daí você pode, a qualquer momento, né, comprar uma peça como se estivesse pegando no atacado, com preço de atacado, tá? Se você quer fazer uma reventa, quer fazer uma renda extra, não quer investir, não quer investir as vezes 10, 15 mil no estoque, você vai comprar só aquilo que você vendeu. Ah, vendi o Note 12S, pega e entrega o Note 12S. Vendi um A2, compra o A2 e entrega o A2 pro seu cliente. Então, você vai comprar todos os modelos, todas as coisas pra você ser disponível, pra você estar atendendo o seu cliente. E se restar dúvida aí, meu amigo, pode chamar eles, né... Ah, mas é isso, pô, ficou confuso. Pode chamar eles, que eles tiram todas as suas dúvidas. Agora, e esse Poco M5? Poco M5S, esse daqui também é um dos mais vendidos da linha Poco. Ele tá saindo na versão com 4 de RAM, 128 por 860. Tenho ele também na versão... Caramba, 4 de RAM, 128 GB de armazenamento? 860, eu tenho a versão dele até com 8 de RAM, 256, por apenas R$ 1.150. E o 11 Pro+, da Realme? Esse daí é Realme, ele tá vendendo demais também, tem duas versões dele, com 8 GB de RAM e 256, e com 12 GB de RAM e 512 de armazenamento. A versão mais top dele você vai pagar no atacado, no dropship, R$ 2.370. Olha aí. A gente vê anúncio desses aqui na internet por mais de R$ 3.000. Tá vendo aí, galera. Consegue ter mais de R$ 700 de lucro em apenas uma venda. Agora, esses produtos aqui são originais? Eu sei que é, mas muita gente pergunta. Tudo original, versão global, tudo lacradinho, tudo certinho, não tem erro nenhum aqui. Então, pode vir, pode vir conferir os aparelhos pessoalmente, pode verificar, tudo zeradinho, tanto iPhone, quanto Xiaomi, Realme, Samsung, Secno, nossa parte de acessórios também. A gente tem todos os smartwatches, a gente não trabalha com nada paralelo. Nem réplica de Apple Watch, réplica de Xiaomi, nada. É tudo original. Tá vendo, galera? Tem também, ó, o reloginho da Masa Fit, que é da linha Xiaomi, GTS 4 Mini, GTR 4, GTS 4. Fone de ouvido aqui também, ó. Fone de ouvido, tá vendo, galera? Original isso daqui. Todos os originários. Tá, e até os produtos usados, tá vendo, eles dão garantia. Tudo vai com garantia. Então você não tem problema. A partir de semi-novo também, se entrar algum Xiaomi ou iPhone semi-novo aqui na moda de troca, usou garantia pra você vender pro seu cliente também. Olha aqui, esse aqui é topado, hein, Léo? É o Xiaomi Smart Band 8. Esse é lançamento. Quanto, Léo? Esse daí sai por... Vou tomar pra vocês. Lembrando que tem o 5, o 6, o 7 e o 8. Sai por 315 no dropship e eu não tacar dele. E o 5, tá quanto? Léo tá consultando ali, né? O 5 sai por... Muito badão. 195, ó. E o 6, Léo? Vamos atentar ele. Vamos dar trabalho ele hoje. O 6 sai por 215 e o 7, 255. Chega. Não, só ele ativou um monte de ruído na hora que ele apertou lá. Ah, tá. Ele tá gravando, pô. Ah, tá. Então vambora, galera. Eu tava achando que eu tava gravando, não. Tá gravando aqui, então, né? Tá, tá. É, você apertou sem querer aqui. Tenta de novo amanhã, não. Tô aqui, só. Aí, pô. É. Tava achando que eu não tava gravando, não. Putz, esqueci que você vai gravar, velho. E aqui, galerinha, tem... Eu falei aqui, mais ou menos, 15 a 20 produtos. Tem quantos produtos, mais ou menos, Léo? Só na parte de Xiaomi tem 89. São mais de 250 produtos. Mais de 250 produtos? Isso, sem contar a variação de cores. Contar a variação, são mais de mil. Tá vendo aí, galerinha? Mais de mil produtos. Tem também balança, furadeira, fit de ferramenta, barbeador, escova de dente elétrico, inspirador de pó, power bank. A linha toda da Xiaomi. A linha de dever chique, tudo da Xiaomi. Se quiser patinete também, pode chamar que eu consigo. E, é claro, galera, considerando os preços de atacado, dropshipping, em varejo, meu amigo, isso aqui é uma oportunidade até pra você que quer comprar uma peça. Porque você comprando aqui, vamos supor aqui, ó. Vamos mostrar um aparelho aqui. Esse aqui tá vendendo muito, né? O Redmi 12. Redmi 12. Quanto tá no atacado? 850. Ele com 4 de Hudson 38. Quanto seria ele no varejo? 1.020. 1.020, de 128GB, com 4GB RAM. Câmera de quantos megapixels? 50 megapixels. 50 megapixels. Então, meu amigo, você que quer comprar pra uso, você vai tá pagando um preçaço. Cara, bastante gente já veio aqui, até que não revende, né? Já veio aqui, ele já vai comprar o celular pra ele, pra esposa, faz o cadastro e pega dois aparelhos já com valor de atacado. Essa aqui já compensa muito mais. Já paga o valor do cadastro. Tá vendo aí? Qual o valor do cadastro no aparelho e não sai o preço do varejo. Ô, Léo, e o MacBook? Você sabe o preço? O MacBook Air M1. Tem a versão dele aqui com R$256, que tá saindo por R$6,00. R$5,900. Olha aí, ó. O MacBook topado também. O ano de garantia é lacrado, tá? O ano de garantia direto com a Apple. Vou ficando por aqui. Só pra reforçar o endereço que bastante gente ainda se confunde. É Santa Ifigênia, número 92. O box é 4044. Tem bastante gente que procura o número 4044 na rua, não tem. Shopping 92, é o Inter Shopping. Tem outro Inter Shopping aqui, é o Inter Shopping 92, loja 4044. É. Se você quiser vir também, quiser vir de carro e avisar a gente, a gente consegue disponibilizar o estacionamento pra vocês. Olha aí, aí sim, cara. Só antes de passar a placa do carro, o modelo do carro, quem já deixa avisado o estacionamento. Aqui na mesma rua Santa Ifigênia? Na porta da loja. No outro lado da rua. Tá vendo aí, galerinha? A gente consegue liberar lá pra vocês. O endereço aqui é número 92, então? 92. Rua Santa Ifigênia 92, box 4044. Os contatos vão estar aqui embaixo também, contato dos vendedores pra você poder fazer o cadastro online, pode fazer a compra online. A gente faz o cálculo do frete, envia pra qualquer lugar do Brasil. Se for pra São Paulo, a gente envia motoboy pra qualquer região. Então tá tudo na mão pra você vender e faturar grana alta aí. A planilha também, que a gente passou agora os valores, também tá disponível pra você. Vai estar na descrição aí pra vocês. Pode acessar a planilha aí. Lembrando, a planilha tá disponível aqui pra você conferir todos os valores. A gente não cobra pelo acesso da planilha. Você pode olhar a qualquer momento, fazer a sua primeira venda e na sua primeira venda vir comprar e fazer o cadastro na mesma hora. Facilita pra você que não tem o 150 pra investir no cadastro. Vende primeiro, lucro é o 150 e já vem aqui pagar o cadastro com o seu lucro. Olha aí, rapaz. Agora só fica duro quem quer, né? Só quem quer, mano. Léo, obrigado pela oportunidade aí. Obrigado, Léo também. Léo, Léo, dois. Eu inúmero. Tá vendo? Ah, deu pra ser três aqui, loucadinho. Agora só depende de você, ó. Preste aqui o microfone. Vou mostrar pra vocês aqui só a entrada, pra você ver que é simples, fácil. Qualquer pessoa consegue achar. Olha aqui, galerinha. Chegando na Santa Ifigênia, tá ventando bastante aqui. Você tá aqui no coração da Santa Ifigênia. Olha só. Shopping Inter. Inter Shopping 92. Tem o Inter Galeria 80. Você vai entrar aqui, ó. Na Inter Shopping 92. Tá vendo? Entrou aqui. Só procurar o box agora, olha. em frente à Elétrica Paulista. Tá vendo aqui, ó. Tem a Outcast aqui. Vendo esse prédio? Tem a Inter Shopping 92. Entrou, meu amigo. Não tem segredo. Você vai passar por essas lojas. Tá vendo? Vai olhar pro alto, ó. Tem o número dos box aqui. Loja 40 e 44. Tá vendo? Simplifiquei tudo pra vocês. Não tem mais segredo. Só vim. Tá bom? Vou ficando por aqui. Léo, obrigado. Obrigado, Léo, também. Beijo. Até o próximo vídeo.